Hoje é quarta-feira, 24 de janeiro de 2018. Já estamos no ar com o nosso PJ Regional, a edição da tarde, para atualizar o seu dia a dia. Confira os destaques da edição de hoje. Representante da 16ª URI fala sobre a volta às aulas nas escolas estaduais. Filha envenenada pelo próprio pai, ele a abusava desde que ela tinha 8 anos de idade. E a reforma prolongada do estádio Zinho Oliveira, em Marabá. De Tucuruí, o Independente se prepara para o jogão de bola contra o Parauapebas fora de casa. Teremos ainda uma entrevista com uma escritora, a escritora Suelen Mendes. Agora, para você, no HD do SBT Tucuruí, na TV Floresta. Já começamos então, minha gente, mais uma edição do nosso TJ Regional da Tarde. Agradecendo a você pelo carinho da sua companhia. Lembrando que hoje é um dia emblemático para a nação, né? Hoje é o julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na imprensa nacional. Não se fala de outra coisa. A previsão de término é lá por volta das 15 horas. Lembrando também que ocorre hoje uma apreciação da continuidade ou arquivamento da denúncia contra o prefeito Arthur Brito na Câmara Municipal. Nossa equipe certamente trará matéria já na edição de hoje da noite do TJ Regional. Mas vamos já mudar de assunto. Eu quero falar para você, é do Eletro Mateus. Gente, bora falar de coisa boa. Vamos falar que o Eletro Mateus tem facilidade para você pagar. Tem móveis eletrodomésticos, tudo para a sua sala, quarto, cozinha. Tem aquele armário dos sonhos, o sofá que você precisa trocar. Vai no Eletro Mateus que tem também o crédito nosso. É facilidade demais, minha gente. Aproveite. O Eletro Mateus tem tanto em Tucuruí quanto em Breu Branco e várias outras lojas na região. Aqui na nossa cidade fica na 7 de setembro, mais ou menos ali em frente ao poliesportivo. Eu falei, Eletro Mateus, tudo para fazer você feliz. Vamos agora falar sobre volta às aulas na rede estadual de ensino. Sônia Santos, diretora da 16ª URI, conversou com a nossa repórter Rosa Macedo. As imagens são de Pedro Júnior. Sônia Santos, diretora da 16ª Unidade Regional de Educação, falou sobre o início das aulas do ano 2018 em todos os municípios ligados à URI de Tucuruí, que tiveram as aulas iniciadas nesta segunda-feira. Praticamente todos os nossos municípios estão funcionando. Nós temos só a exceção do novo repartimento, porque os professores estão passando essa semana por uma capacitação, eles foram contemplados de uma capacitação, e aí eles não estão iniciando hoje, vão iniciar na próxima segunda. Mas esses dias já tem o calendário que a diretora já trouxe para a gente, e aí vai ser pago nos sábados letivos, esses cinco dias. Mas no restante da regional, todos os municípios, Tucuruí, Breu, Goianésia e Pacajá. Um outro assunto importante abordado na entrevista foi o projeto SEI, que é o Sistema Educacional Interativo, que irá melhorar a educação de centenas de pessoas nas comunidades rurais do nosso município e também da nossa região. O SEI é o Sistema Educacional Interativo, onde ele já é utilizado em outros estados, principalmente no Amazonas, onde se busca atender as comunidades rurais mais distantes, que a gente sabe que existe uma dificuldade muito grande. As aulas são transmitidas via satélite, e ao todo, três professores participam ao mesmo tempo. Em caso de dúvidas, os alunos podem estar perguntando ao professor local. As aulas, elas são transmitidas via satélite, onde os alunos, eles são atendidos por três professores. Tem um professor que fica no Centro de Mídias, lá em Belém, que é o ministrante, nós temos um professor monitor que está na sala de aula com os alunos, e temos um terceiro professor, porque o aluno, qualquer dúvida que ele tenha, ele pergunta para o professor e ele é respondido naquele mesmo momento. Então, esse terceiro professor, ele já vai estar respondendo e tirando a dúvida do aluno. O projeto irá atender alunos do primeiro, segundo e terceiro ano. Então, a gente acredita que o sucesso será bem grande e a gente vai aí conseguir melhorar o IDEB do Estado do Pará e levando a educação em locais que não existiam. Então, eu volto a repetir, só quem ganha é a comunidade. Por falar em educação, vamos falar também sobre a UNOPAR, gente, a Universidade do Norte do Paraná. Aproximadamente 50 cursos e agora tem curso novo, o Prato Curie, que inclusive já formou turma, por exemplo, fisioterapia, carreira dos sonhos. Tem ainda carreiras ligadas ao agronegócio, gastronomia, sem contar a administração, pedagogia e outras tantas que você encontra na UNOPAR. Lembrando que a mensalidade é a partir de R$ 59,00, a primeira parcela, mensalidades reduzidas para você, vai lá na UNOPAR, que fica lá na Avenida Raimundo Veridiano Cardoso, nas proximidades da rotatória entre Coab, Santa Mônica, e ali que é o novo centro da cidade já. Falei, graduação digital da UNOPAR. Você, digital, até na hora de estudar. Agora eu quero novamente pedir que a senhora, o senhor, tire as crianças da sala. Esse tipo de assunto, infelizmente, tem que ser abordado, porque tem ocorrido com uma grande frequência. Ontem falamos sobre feminicídio. Hoje teremos essa notícia aqui de um pai que abusava da própria filha desde que ela tinha 8 anos de idade. A culminância desse negócio, ele a envenenou. Direto do SBT Altamira, as informações na tela. Um caso espantoso que aconteceu em Belém, na capital do estado, e que deixou muitas pessoas assustadas. Marcelo de Jesus Reis, de 49 anos, foi preso no último domingo por obrigar a própria filha, de 21 anos de idade, a tomar chumbinho. A vítima era abusada pelo pai desde os 8 anos de idade e chegou a ter dois filhos com Marcelo. A vítima segue internada em estado grave. Mas algo chamou a atenção da polícia. É que Marcelo tem tatuado nas costas um cemitério com vários túmulos. Em depoimento, ele confessou ter envenenado a filha e também disse que a tatuagem representa os crimes que cometeu. Para cada pessoa que ele matou, ele tatuou uma sepultura. Vamos agora para o intervalo. Depois vamos falar sobre a reforma prolongada do Zinho Oliveira, o estádio de Marabá e ainda o independente que se prepara para jogar contra o Parauapebas fora de casa. Já voltamos, senhoras e senhores, com a edição da tarde do nosso TJ Regional. Obrigado a você que está agora ao redor da mesa, está no sofá, largado, na hora do intervalo do trabalho. Obrigado por estar sintonizado com a gente aqui no HD da TV Floresta. Vamos falar agora sobre gás, então. Gás de cozinha de qualidade, você já sabe. É ligeirinho o gás. Solta a musiquinha aí para a gente. Eita, que maravilha. Olha, o arte gás do ligeirinho gás, você vê na tela. 9, 8, 1, 6, 5, 33, 30. E tem mais, você ainda concorre a gasímetros, recarga de gás e um fogão, quatro bocas toda semana. Alô, Veloso e sua turma aí também. Falei que o ligeirinho gás, o que era prata, agora é ouro. Vou chamar direto do município de Marabá o grande repórter Wellington Moreira. Ele vai trazer informações sobre essa reforma do estádiozinho Oliveira, que já está com bastante tempo, né? Na tela. Todos trabalhando para deixar o estádiozinho Oliveira no jeito para os jogos do futebol profissional e amador em 2018. Para o engenheiro responsável pela obra, os trabalhos aqui não estão atrasados, não. A nossa obra foi dada início aqui no dia 17 de novembro, ok? O nosso prazo, ele é um prazo de 90 dias. Ou seja, hoje, dia 17 agora do mês de janeiro, completaram 60 dias. Ou seja, nós ainda temos 30 dias para o termo da obra. Todavia, essa semana, a gente ainda conclui a obra ainda. O estádio está recebendo refletores novos, vestiários sendo reformados e o principal, o gramado, com drenagem especial. Inicialmente, nós executamos um projeto de drenagem, porque aqui não existia, era inexistente essa questão de drenagem. Então, nós executamos um projeto de drenagem, drenagem como espinha de peixe. Então, após nós termos executado esse projeto de espinha de peixe, nós entramos com a grama e agora estamos finalizando esse passo da grama. Mas nem tudo são flores para quem quer, o mais rápido possível, ver um jogo do Águia de Marabá jogando em casa. E mesmo com o trabalho adiantado de alocação do gramado aqui do estádio municipal Zinho Oliveira, uma notícia não soou muito bem para a torcida do azulão marabaense. O jogo do dia 27 de janeiro poderá não ser realizado aqui em Marabá, por conta desse trabalho que está sendo feito aqui no estádio municipal. Mas os trabalhos continuam e cresce a expectativa para que o Águia possa, enfim, jogar a primeira partida do Campeonato Paraense aqui em Marabá. Obrigado, Wellington Moreira, equipe do SBT, Marabá, candidata à metrópole do Carajás, saiu até na revista Veja há uns anos atrás, né? Vamos agora falar da Parafogo Extintores, falando em construção, falando em reforma. Olha, o seu patrimônio precisa ser cuidado, hein? Então, chama o VT do Parafogo Extintores. O Extintor de Incêndio é um equipamento de segurança indispensável para todos os tipos de instalações prediais. E a Parafogo Extintores tem o extintor que você precisa. Extintores de pó químico seco, CO2, água pressurizada, automotivos classe ABC de 1 kg e mais. Extintores de 4 e 6 kg, ABC, para vans, ônibus, tratores, máquinas elétricas e do campo. Temos também luminárias de emergência e balizamento, placas rota de fuga, centrais de alarme, sirenes, acionadores, botoeiras, fitas de demarcação de solo e antiderrapante. Trabalhamos com recarga de extintores com certificação em metro. Parafogo Extintores, Magalhães Barata 97, próxima Câmara Municipal. Telefones 3787-2904, 981-16-8011, 981-89-4110. E quem vai trazer ainda o assunto futebol para a gente é a Rosa Macedo, o grande Rosa Macedo, com as imagens de Pedro Júnior. O assunto agora é o Independente que se prepara para mais um jogão de bola, desta vez contra o Parauapebas e fora de casa. Dois confrontos em casa marcados com gols e muita comemoração. Afinal, são duas vitórias. O Independente venceu o Paragominas na estreia do Campeonato Paraense 2018. No jogo contra o Leão, válido pela segunda rodada, o Galo Elétrico marcou bem o terreiro. Com seis pontos, o time está na liderança do grupo A1. Agora, o Independente vai visitar o Parauapebas. A partida será nesta quarta-feira, às oito e meia da noite, no estádio Rosendão. É um jogo difícil, né? Onde nós vamos sair pela primeira vez. Fizemos dois jogos em casa, bem. Fizemos o nosso dever de casa. Agora, é tentar somar pontos fora. Temos duas partidas importantes. A primeira é essa contra o Parauapebas. Fizemos uma equipe difícil, no meu ponto de vista, né? Bem treinada lá pelo Léo Goiano. Ele tem um fator positivo a seu favor. Na minha opinião, ele conhece bem o grupo aqui. Mas a nossa equipe está numa crescente dentro da competição. Ainda não chegamos ao que nós esperamos em relação a todos os segmentos, né? A parte física, a técnica, até mesmo a evolução de conjunto. Eu acredito que já vai estar melhor para esse jogo. E também acreditando muito no que nós estamos fazendo, a nossa filosofia de trabalho. Acredito que vai ser um jogo duro, difícil. Onde nós temos muitas chances de sair de lá com os três pontos. E o clima por aqui é de expectativa. A expectativa é grande, né? O primeiro jogo que a gente vai fazer fora de casa, de uma sequência de dois jogos. Esse é o primeiro. Mas a gente sabe da importância que tem esse jogo para nós, para conseguirmos uma vitória. Sabemos que é difícil, um adversário difícil. Com um treinador que sabe montar muito bem a sua equipe. Mas a gente veio trabalhando, tentando estar trabalhando, para que possamos, quando chegar no jogo, a gente souber sair das dificuldades que iremos encontrar e conseguir um resultado positivo fora de casa. Mas bola para frente. Apesar de pouco tempo, o primeiro campeão do interior paraense se prepara para a primeira disputa fora de casa. Não tivemos muito tempo para preparar, foi mais para descansar, rapaziada. Até porque o jogo contra o Remo foi muito intenso. Escorreram demais. Então, nós nos preocupamos em recuperá-los. Mas vamos tentar agora dar um ajuste final aí, nesse treinamento, para já saber quem é que nós vamos começar o jogo lá. É claro que a gente espera contar com todos. A única baixa é o Egno, né? Que sentiu uma fisgada na panturrilha na sexta-feira, está se recuperando. Mas o restante da equipe talvez seja a mesma. A gente vai ver só essa questão da parte física, se eles todos vão estar bem recuperados. Porque eu quero todos bem. É um jogo difícil, nós precisamos pontuar. Bora falar agora de premiações, minha gente. Carajás da sorte, toda semana surpreendendo. E o que tem de gente de Tucuruí ganhando, hein? Bom mesmo vai ser fechar janeiro com uma boa grana. Material escolar, despesas de ano novo, um dinheirinho extra não é nada mal, não é mesmo? Agora pode ser você. No quarto prêmio, com chances dobradas, você pode levar 50 mil reais. É dupla chance, viu? No terceiro prêmio tem mais 50 mil. No segundo e primeiro, 5 mil. E 5 mil outra vez. Lembrando ainda dos giros da sorte. Aproveite essa chance. Carajás da sorte, Emaús. Compre já e colabore. Olha, e a gente quer pedir desculpas ao nosso telespectador que por problemas técnicos não poderemos trazer as mensagens de hoje, as que foram enviadas ontem, mas amanhã a gente faz um apanhado geral. Agradecendo também a quem mandou as suas perguntas para o doutor Roberto. Na terça-feira que vem ele continua respondendo sobre o tema Febre Amarela. E amanhã as mensagens que você enviar hoje pra gente. No WhatsApp que você vê aqui na tela, 981050348. No próximo bloco vamos falar sobre livros. Não apenas livros infantis, mas livros de modo geral. Uma escritora, gente nossa, Suelen Mendes. Já voltamos com o nosso TJ Regional, edição da tarde. Aqui em minhas mãos eu tenho livros. Depois a nossa produção vai colocar outras imagens de outros tantos livros. Porque quem está com a gente é a escritora natural de Belém, porém mora em Tucuruí já há algum tempo. É a professora e a escritora Suelen Mendes. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada. Vamos falar sobre literatura, sobre livros. Você escreve... Uma coisa que eu gosto. Você gosta, claro, claro. Escreve desde quanto tempo? Desde quando? Na verdade, escrever mesmo desde 2015. Que foi o ano que eu lancei o meu primeiro livro, O Jogo do Destino. Que é este aqui, né? Que a produção vai colocar depois aí pra gente. O Jogo do Destino é um romance? É um romance. Ah, legal. Eu comecei no universo literário, mas mesmo na área do romance. Aí, em 2017, que eu decidi me desafiar pra outras áreas. Aí, foquei na literatura infantil, até ousei escrever um conto de terror. Eu até brinco. Imagino o que que deu uma romancista escrevendo terror. Mas saiu um conto pela antologia 3, A Hora Morta, da editora Luva. Você nos falava aqui em off que já tem também participação em várias coletâneas, inclusive uma internacional. Exato. A Além da Terra, Além do Céu foi uma coletânea da Chiado Editora. Eu recebi um convite pra estar enviando uma poesia pra lá, porque eu já tenho alguns textos aprovados pra publicação. Só que ser um autor iniciante, né? Porque eu tenho pouco tempo de estrada, dois anos. É um pouquinho complicado, porque a gente acaba tendo que investir no nosso projeto. Então, eu acabei deixando esses projetos da Chiado, como é publicação internacional, um pouquinho de lado. E foquei em algumas casas nossas. Porque esse meu primeiro romance, eu fiquei um pouquinho decepcionada com a editora, com quem eu fechei. Certo. Então, eu passei o ano de 2016 inteiro sem publicar nada. Eu me dediquei apenas à participação em colunas literárias. Por exemplo, eu tenho uma participação no blog Refúgio Literário, na revista M.Claica, uma revista digital daqui da região. Legal. Que é organizada tanto por mim, quanto pelo escritor Kerley Carvalhedo. Aí, a gente faz esse trabalho. Então, foi um período onde eu me tornei mais conhecida, assim, do público e fui testando coisas. Aí, a partir dessas participações, eu recebi convites pra outras editoras. A editora Independente, que foi que lançou os meus e-books. Eu tive um e-book que ele chegou em primeiro lugar de vendas na Amazon, quando ele foi lançado. Qual o título? Ensina a Me Amar. Esse livro, inclusive, ele tá agora, enquanto virando um livro, realmente, e ele vai ser lançado pela editora Rico, que é uma editora de São Paulo, e eu vou estar participando da Bienal. Que bacana. Parabéns. Muito obrigada. Agora, eu tenho aqui em minhas mãos um livro que eu achei muito interessante, na ocasião, inclusive, de um evento da Unopar. Tive acesso a ele. Já li com os meninos, que é o Tioca. Fala de uma história de uma tia muito especial, né? Muito especial. Os meus textos infantis, eles acabam sendo sempre de pessoas muito importantes pra mim. Então, Tioca é uma história baseada na minha tia-avó. Hoje, ela tem 97 anos, e ela tem esse nome Tioca, porque eu batizei, que o nome dela é Maria Antunieta. Aí, meu pai dizia, quando eu era pequena, filha, chama Tia Maroca. E eu não acertava falar Tia Maroca, eu chamava de Tioca. No final das contas, os meninos todos também acabaram seguindo... Todos. Todos. Hoje, o nome é Tioca. Isso é um spoiler, tá, gente? É, rapidinho. Hoje, o nome é Tioca. Legal. E é uma história que rendeu muito. Ela foi trabalhada em escolas do Breu, né? Inclusive, eu estive lá com as crianças, recebi várias caixinhas dos alunos. Olha só. Fiquei super feliz. Então, eu estive trabalhando com esse livro na escola. Foi muito bacana, teve uma interação bem legal com os alunos e essa personagem, ela foi muito bem recebida pela editora também. Então, ela tá virando uma personagem, isso aqui é o segredo que eu tô revelando aqui pra vocês. Em primeira mão. Em primeira mão, gente. Ela tá virando uma personagem de história em quadrinhos. Então, eu fechei com a editora Darda, que é a editora de Tioca, de No Cair da Noite. E do meu próximo infantil que eu tô lançando agora, que é Marcelinha, baseada na história da minha filhinha. Então, peguei uma situação dela da escola e pensei no livro pra escola. Tioca não foi pensado assim. Ele foi pensado realmente pra homenagear a minha tia-avó, mas Marcelinha não. Ele já foi pensado como as escolas poderiam também estar trabalhando com esse livro, já que Tioca foi tão bem trabalhada e nem foi pensado com esse propósito. Inclusive, saiu a matéria na revista Veja sobre os presidenciáveis do Brasil e a leitura. E eles próprios afirmam que leem pouco. Nos Estados Unidos, existe uma tradição de leitura. Tem até uma frase célebre que diz o seguinte, que nem todo leitor é um líder, mas todo líder é um leitor. De que forma a leitura influenciou na sua vida a professora e escritora Sueli Mendes? E de que forma a leitura pode influenciar os nossos telespectadores? Na verdade, sem a leitura a gente não consegue se tornar um bom escritor. Não pela situação de não ter as ideias, porque ideias eu sempre tive. Eu sempre falo pros meus alunos que eu ouço vozes, sabe? Então, desde pequena eu via personagens, eu imaginava situações, mas eu não colocava aquilo em prática porque eu não me sentia confortável com a escrita ainda. Então, foi depois de adulta que eu comecei de tanto ler. Eu leio muito. Então, quando eu leio pouco, eu leio uma média de dois, três livros na semana. Então, não sei nem te dizer quantos eu leio no ano. Mas eu sempre falo pra eles, eu chego em sala de aula, eu tento reforçar o quanto isso é bacana, porque parece assim, ai, é chato, né? Ler. Nossa, tem um universo ali que a gente pode encontrar muito mais rico e cheio de detalhes. Outras realidades. Do que um livro, né? Então, a literatura, tem uma frase do Brandt que ela diz assim, que a literatura não permite caminhar, ela permite respirar. Então, a gente vai respirar daquela sociedade que tá sufocante, a gente vai respirar enquanto autor de poder, sabe, colocar os nossos pensamentos em prática, as nossas ideias. Tem muitas pessoas que me perguntam, vai, Suela, esse personagem é tu, né? Eu digo, não, esse personagem não sou eu, mas eu meio que tenho ele dentro de mim. Que legal, gente. Infelizmente, o nosso tempo não nos permite prolongar a conversa, mas a Suela Emendes vai voltar aqui de outras vezes. Muito obrigado pela participação. Muito obrigada. Gente, e pra encontrar os livros? Tá, é a Darda, pelo site da Darda, né? Eu tenho alguns livros que ficam disponíveis aqui na região, nas revistarias mesmo. E também comigo. E você pode encontrar o livro da Chiado na página da Chiado. Então, basicamente, as páginas da editora vendem esses livros. Perfeito. Até amanhã, se Deus quiser, minha gente.